Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo. Apesar desse vídeo estar na playlist, eu vou colocar ele na playlist dos vídeos de Kenshi, mas esse vídeo aqui não vai se tratar exatamente de uma gameplay, beleza? Esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês os mods que eu tô utilizando aqui no meu jogo. Muitas pessoas pedem pra eu passar uma lista de mods, já faz tempo isso. Eu acabo que eu não passo, eu tô sempre prometendo de fazer um vídeo falando sobre isso. Eu cheguei a fazer isso aqui em live, mas nem todo mundo assiste as lives, então eu vou fazer um vídeo especial só pra falar dos mods que eu tô utilizando. Vai ser um vídeo curto, simples, rápido e fácil, beleza? Então, eu vou partir do ponto que você tem o jogo na Steam. Rivas, eu tenho o jogo Piratex, eu não tenho ele comprado, então eu sinto muito, eu não vou saber te explicar, pois eu jogo na Steam, então vocês entendem, né? Não sei, não faço ideia como que eu vou te explicar. Eu vou deduzir que, tendo o jogo Pirata, o Piratex PP2, a versão de Xperia, eu acredito que você vai ter que baixar esses mods por fora de alguma forma. E aí vai ter que colocar numa pastinha de mods, que eu imagino que talvez tenha, aqui no jogo, deixa eu explorar aqui os arquivos dele. Provavelmente vai, aqui, tem uma pastinha mods, só que não tá aqui, tá aqui, só que tá um arquivo de texto, né? Então, eu não sei como que faria caso você não tenha o jogo na Steam, beleza? Então, sei lá, providencia o jogo, ele tava na promoção outro dia, tava num precinho bem em conta, inclusive deixa eu conferir se ainda tá na promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo. Não, não está mais, tá R$57,00 o preço padrão dele, certo? Então, sem enrolar, vamos lá. Clica aqui em oficina, tá? A última opção aqui é suporte, tem um guia, tá? A opção do meio aqui, ó, oficina. Tu acessou. O que que eu faço, né? Eu venho aqui e clico aqui, ó, mais bem avaliados desde o início, certo? Claro que você pode filtrar isso aqui de qualquer outra forma, tá? Você pode ir muito bem os mais populares, últimas atualizações, os mais recentes. Eu gosto de ir nos mais bem avaliados desde o início, porque já vai filtrar todos aqueles mods que tem meio que um consenso já geral desde o lançamento do game ou desde a postagem daquele mod, já é meio que um consenso geral que aquele mod ali é muito bom, certo? Então, praticamente para qualquer jogo, seja ele o Skyrim, enfim, qualquer jogo eu sempre filtro dessa forma, tá bom? Então, vamos lá. Os mods que eu estou utilizando são exatamente esses aqui. Aumentar o limite de recrutamento para 256, texturas comprimidas. O legal é que vai estar até na ordem, tá? Do mesmo jeito que eu estou vendo essa telinha aqui, vocês vão ver ela com exatamente esses mods aqui. Vai ficar muito fácil de você colocar os mesmos que eu estou utilizando. Esse aqui de recrutar prisioneiro, eu não coloquei ele ainda, porque eu acho esse mod um tanto quanto quebrado no early game, certo? Espera aí, estou falando certo? Early game? Early game... Early, early... Pô, agora estou confuso. A palavra early é depois... Não, early é antes e late é depois, né? Late game. Então, assim, eu vou colocar esse mod aqui no meu late game. Quando eu já tiver bastante tempo de jogo, já estou full, vou estar muito forte, porque eu acho que esse mod aqui vai dar uma quebradinha no jogo. Então, eu não recomendaria ele, certo? Mas aí, vai de cada qual, né? Vai de cada um aí. O Dark Y, eu acho ele muito essencial. Eu adoro... Tudo que for de interface escura, eu gosto. Então, eu sempre uso interface escura em tudo. O jogo não tem uma interface escura. Ele tem uma interface ali meio rústica, eu diria, certo? Então, eu recomendo o Dark Y. Eu uso também esse Fixing Clipping Insuits, que ele praticamente conserta algumas coisinhas que ficam flicando, clipando uma com a outra. Uma roupinha ali que o cinto passa por cima, mas entra na roupa e clipa, e fica aquele negócio meio bugando. Então, assim, é uma correçãozinha bem simples. Isso aqui não vai pesar nada, tá? Pode usar tranquilo. Eu uso o Nice Map, que são os zonas, mais o nome das zonas, mais as estradas. Isso aqui tem várias variações, tá? De mapa. Tem mapa político, que mostra ali onde a nação sagrada domina, onde é o reino cheque, e por aí vai, certo? Temos aqui também esse modzinho aqui, que eu não faço uso, mas basicamente é um mod que adiciona peso, meio que você montar uma academia pra tu malhar ali teu personagem, tá? Eu não faço uso. O próximo mod é esse Slopeless, tá? O Slopeless, basicamente, ele faz com que você consiga colocar qualquer estrutura em qualquer nível, né? Nivelamento de terreno, independente se ele seja muito íngreme. Você vai conseguir colocar uma estrutura ali, inclusive vai adicionar a opção de você poder rotacionar e aplanar, né? Vamos inventar essa palavra aqui. Aplanar o objeto que você está querendo colocar, né? A casa num lugar muito íngreme. Certo? Pode ficar bugado? Pode ficar bugado. Mas isso aqui facilita um pouco na hora de você construir em um terreno um pouco acidentado, e quem enche o que mais tem é terreno acidentado, certo? Miner Mesh Fixes é outro mod que eu utilizo, que faz correção de algumas meshas dentro do jogo, nada demais. Outro mod que é essencial, Reduced Wetters Effects. Reduz os efeitos de água, efeito de coisas molhadas, e efeitos de líquido no jogo como um todo, tá? Isso aqui é mais para ganhar desempenho, eu recomendo que vocês utilizem. Better Crop Fences cria... É um modzinho para colocar um prefab, né? De uma cerquinha um pouco mais bonita. Isso aqui é só visual mesmo, pode fazer uso ou não, isso não vai mudar sua gameplay em nada, tá? É somente para alterar o modelo da cerca dentro do jogo, e eu acho que acabou. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu acho que não. Para ter certeza, eu vou voltar aqui à página, e vou ver aqui, itens inscritos, que agora eu vou mostrar para vocês exatamente... Não, ficam os de fora, ficam os de fora, calma aí que eu já vou mostrar para vocês. Tá bom? Fluor Grid, o Fluor Grid basicamente vai adicionar uma opção de você construir um grid dentro da sua casa para você posicionar os objetos. Eu sempre digo e repito, ele não adiciona a função Snap. Snap é como se fosse alguma coisa magnetizável. Você vai pegar uma mesa e ele meio que vai grudando assim nos quadradinhos desse grid. Não é assim. É no olho. Totalmente no olho. A única diferença é que acaba ficando um pouquinho mais fácil de você organizar as coisas dentro da casa, dentro desse grid. Mas como eu disse, vai ser só uma reguinha. Já até me perguntaram o que significa grid. Grid, no popular assim, traduzindo ao pé da letra, é régua. Tá? É régua. Pronto, ponto e acabou. Então, não tem a função Snap. Eu gostaria muito que tivesse a função Snap. Para vocês terem ideia, o mais perto de uma função Snap que a gente tem dentro do Kenshi é o muro. Quando você constrói um pedaço do muro, e aí você vai lá e confirma ele. Vamos supor que depois você quer construir mais um pedaço do muro. Aí você volta lá, construir muro. Aí quando você chega o mouse próximo daquele pedaço de muro que você fez, ele já dá uma grudadinha ali. Essa grudadinha automática que ele dá naquele ponto, isso é o Snap. Entendeu? é a função Snap. Não tem Snap para nenhuma outra coisa. No Kenshi 2, eu já vi que os caras estão fazendo com função Snap. Isso aí vai facilitar muita coisa. Certo? Então, eu adicionei também o Grid Tool. O Grid Tool é para o terreno. É a mesma coisa. Esse aqui de cima é o Grid para as casas, para o piso da casa. E o Grid Tool é o Grid que você vai colocar no terreno para você ali tentar montar a tua base, sei lá, mais quadradinha, tentar fazê-la mais redonda. Entendeu? Você vai ter ali uma reguinha para te auxiliar. Certo? O Minor Fash Mashes Fix aqui eu já comentei. O de Recrutar também. O Slopless também. O Slopless é bem útil, tá, guys? Usa ele. Usa ele que é bem interessante. O de consertar algumas meshas de roupa que fica flicando. A Cerquinha. O Dark Y. Reduzir efeitos da chuva, certo? De água, de pingo de chuva. Outro mod muito bom, tá? Reduce Stones and Some Others. Foliage. Isso aqui é para reduzir pedras e folhas no terreno. Isso aqui ajuda demais para ficar um pouco mais leve o jogo. Beleza? Um pouco não. Isso aqui ajuda demais, tá? Ajuda demais. O Nice Map que eu já comentei. Lembrando que tem vários outros mapas tanto mais interessantes do que esse aqui. Vai depender do seu gosto. Eu gosto desse, porque esse aqui é um pouco mais clean. Eu já vi inscritos aqui do canal que usam o mapa com delimitação das zonas de política, né? Com zonas de influência. Aí vai de cada um. E eu uso também o Compressed Textory Project. Certo? Esse aqui é para comprimir as texturas. O jogo já é feio. A gente vai lá e faz ele ficar mais feio ainda. porque é um jogo muito pesado, né, guys? É um jogo muito pesado. E ao contrário de que alguns pensam, é um jogo que demanda muita RAM e CPU e não muito de placa de vídeo, certo? Ele consome demais do uso da sua CPU, da placa de vídeo, nem tanto. É muito objeto, é muita função, é muita coisa acontecendo no cenário. É um jogo consideravelmente complexo, com mecânicas complexas. Você pode entrar no jogo pela primeira vez e não fazer nada dentro do jogo que o mundo à sua volta, ele está acontecendo, ele está vivo, entendeu? Não precisa do jogador realizar ou deixar de fazer alguma coisa que tudo ali dentro do game vai continuar rodando, vai continuar funcionando, independente do jogador dar um passo. Então, é um game que consome muito CPU, tá? Vamos vir aqui, então, de volta na biblioteca. Eu vou abrir aqui o jogo. Vou dar aqui e jogar. Eu não vou abrir o jogo, tá, pessoal? Você, quando abrir essa telinha aqui, aí você vem aqui em Mods e só verifica se ele está marcado. Inclusive, o meu Floor Grid aqui, eu desmarquei porque eu não estou fazendo uso dele. Eu não sei por que eu desisti de usar ele. Eu acho que, no fim das contas, ele acabou que não estava ajudando tanto. Então, eu preferi ficar só com o Grid Tool. O Grid Tool é o pro terreno, beleza? É o Grid pro terreno, beleza? Pessoal, então é isso. É um vídeo bem curto mesmo, 11 minutinhos. Eu vou estar colocando ele na playlist dos nossos gameplays lá de Kench, apesar de que não vai ter gameplay hoje. Vai ser só o videozinho aqui, mostrando pra vocês os mods. Porque muita gente me pediu pra fazer esse vídeo. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas é pros inscritos do canal mesmo, que estão sempre me pedindo, estão me pedindo lá no Discord. Pra alguns eu mandei a listinha, pra outros eu falei assim, ah, vou fazer um vídeo que aí fica mais fácil, responde todo mundo, beleza? Então, é isso. Se quiser, eu mostro pra vocês como que funcionam alguns mods, tipo o Grid e o Slopless, tá bom? Aí, é só comentar aí, que aí no próximo episódio, que a gente for fazer um gameplay daorinha aí, casual, eu já pego e mostro os mods e mostro pra vocês. Lembrando que nas lives de Kench, vai lá na guia de lives, tá meio bagunçado, eu sei, mas eu vou tentar organizar essas lives. Tem as lives de Kench, a gente fez bastante coisa, muita coisa aconteceu, tá bem legal. Então, eu sei que live é um negócio gigantesco, né? Praticamente vira um vídeo depois de 4, 5 horas. Eu sei que não é atrativo pra todo mundo pegar pra assistir, mas confere lá pelo menos o início da live. Eu não lembro agora qual foi a live exatamente, mas eu mostro todos esses mods e também mostro como que eles funcionam. Beleza? Então é isso, eu espero ter ajudado, espero ter esclarecido essas dúvidas aí pra todos vocês, principalmente pra quem me pediu. Belezinha? Então, deixa aquele like, caso você seja inscrito, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreve aí. Forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, valeu, falou e até mais. Fiquem todos com Deus, efeito. 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 Efeito.